Já para mordidas de cachorro, higienização e hospital. Sempre de luva para não entrar em contato com o sangue, né? Pegar o braço, levar para debaixo da torneira, passar um sabão e enxergar. Lavar para tirar o excesso de bactéria e sempre levar para o hospital. O caso agora é de hemorragia nasal. Então, nada de virar a cabeça para trás. É pedir para a vítima inclinar a cabeça dela um pouco para frente para o sangue não entrar. Nunca falar para a pessoa deitar, porque geralmente as pessoas falam isso. Ah, deita ela que vai parar. A gente tenta botar a cabeça dela mais para frente, como a Giovana está fazendo com o Paulo. Incluindo a cabeça dele para frente, para o sangue escorrer para fora. Outra coisa que a gente vai fazer, que é o mais importante. A gente vai pegar a ponta do dedo e vai comprimir essa região aqui do nariz. É muito fácil identificar. Bem aqui em cima vai estar o osso e mais para baixo vai estar a cartilagem. Logo depois do osso, é a região onde vai apertar. A Giovana está apertando. Porque a gente vai apertar, vai pressionar essa região. É aí que estão os vasos que estão sangrando, que é o plexo venoso do nariz. Então a gente sempre comprime aí, porque aí os vasos que romperam estão fazendo sangramento. Comprimindo o sangue, o sangue vai parar de sair e os vasos vão ficar comprimidos e vai parar de sangrar. Quando o assunto é primeiro socorro, os velhos conhecimentos já não valem mais. No caso da picada de cobra, você amarrar uma faixa perto do local para evitar que esse sangue se espalhe pelo corpo. Não é mais isso que tem que se fazer. Não, não. É o chamado tourniquete que as pessoas chamam. Se você fizer o tourniquete, você vai acumular o sangue naquele local. Por exemplo, ali no pé dela, se eu faço um tourniquete ali no tornozelo, o sangue vai ficar todo preso no pé. A toxina vai ficar toda acumulada ali e vai destruir o pé dela de uma forma mais rápida. Se eu não faço o tourniquete, a toxina se espalha no sangue, é como se diluísse. Então ela não ia ter um efeito tão potente como ali no pé. Hoje nós tivemos a ajuda dos alunos de medicina da Universidade Federal do Amazonas, que participam do projeto Alfa. O objetivo do projeto é esse mesmo, é levar para a população em geral todas as informações, seus primeiros socorros e principalmente sua prevenção de acidentes. Porque nós sabemos que primeiros socorros, no caso, os acidentes acontecem, só que muitas vezes são evitáveis. Quando nós temos situações aqui, como cortes, queimaduras e outras situações, que no caso são acidentes que ocorrem dentro da própria casa, residências, que podem ser evitados. Ok, é isso aí. Teve um acidente, agora você já sabe como proceder. É, realmente com essas informações nós podemos evitar o pior. E a seguir nós continuamos falando sobre este assunto com a equipe do SAMU, que está ao vivo aqui no estúdio. O Meio de Revista volta já já. Muita gente já descobriu, produzir borracha voltou a ser uma boa opção. Não é, seu Adolfo? Com certeza. Vamos lá? Vamos mesmo. O governo aumentou em 30% o auxílio pago ao seringueiro, financiou mais uma usina de beneficiamento da borracha e incentivou a implantação de uma nova fábrica de pneus. Antes trabalhava meio arriscado, né? Hoje não. Hoje nós temos nossa produção melhorada e nós temos um preço bom e temos para quem vender. O governo ajuda a criar uma nova cadeia produtiva para a borracha. Do látex ao pneu, tudo produzido dentro do Estado. Nós estamos muito otimistas. Existe um mercado muito grande para crescermos e nós temos certeza que vamos colaborar na geração de emprego e renda para a região. E onde está o comprador? Aqui mesmo, nas indústrias de motos e bicicletas da Zona Franca de Manaus. Nova fábrica de pneus, nova usina, valorização do seringueiro. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades. O meio de revista já está de volta ao vivo aqui na TV Cultura. Hoje o nosso quadro Saúde em Dia, falando de um assunto muito sério, muito importante, que são os primeiros socorros. E nós vamos voltar a conversar com a equipe do SAMU, que vai fazer mais uma demonstração ao vivo aqui no estúdio. Nós estamos conversando com o Dr. Rui, que é o coordenador do SAMU, temos aqui as enfermeiras também que fazem parte da equipe do SAMU. A gente vai agora simular um segundo cenário, não é, doutor? Uma pessoa passou mal em casa, o que a gente pode fazer para tentar ajudar essa pessoa até o socorro médico chegar? Isso, apenas para reforçar, dizer que o melhor tratamento para o trauma é a prevenção. No caso aqui, um parente nosso, na nossa residência, começou a ter uma dor no peito, a sentir falta de ar, ficar sudoreico, ficou suando, né? E teve um desmaio. E desmaiou em casa as enfermeiras... Perdeu a consciência, a pessoa. Vamos explicar. Perdeu a consciência e caiu na residência. As enfermeiras podem começar, então, e ir explicando o procedimento. Bom, nesse momento, essa pessoa estava inicialmente numa cama. Nós detectamos, eu chamei, senhor, senhor, ele não me respondeu, ele não responde, não tem nenhum corpo estranho obstruindo, ele está em parada. Então, nós tiramos ele da cama e colocamos ele no chão, porque o ideal é uma superfície rígida. Nesse momento, a gente vai ter que fazer as manobras realmente de reanimação, porque o SAMU já foi chamado, eu já solicitei, a gente já está pedindo. A localização da compressão cardíaca é a mesma. Os braços, região, calcanhar da mão, braços esticados, fazendo no mínimo 100 compressões por minuto. Só que isso é um procedimento que cansa muito, então a gente pode revezar. Eu estou mantendo aqui a boca aberta para melhorar a passagem de ar, já que a gente não faz mais ventilação artificial boca a boca. Então, quando ela completou as 100 compressões, 1 minuto, 2 minutos, 200, eu vou soltar e vou me posicionar e continuar. Entre o ombro e o umbigo, eu vou continuar as 100 compressões, 1 minuto, mas 100 compressões, 2 minutos, enquanto ela mantém essa via aérea aberta. Profundidade de 5 centímetros, bem no centro do tórax, até que essa pessoa retorne, ou então até que a gente decida realmente levá-la para um hospital. Mas o importante é manter a superfície rígida, a proximidade, os braços esticados, nunca fazendo isso, sempre fazendo esse movimento aqui, para que a gente consiga deprimir pelo menos 5 centímetros de profundidade. O enfermeira só reforçando que aquele procedimento boca a boca, conhecido, não se faz mais isso. Não, não. Não tem efetividade. Correta apenas a massagem cardíaca, não é? O protocolo que passou a prevalecer a partir desse ano, só determina nessas situações, para serem executadas por pessoas, por terceiros que não profissionais, com recursos, com EPI, somente compressão. Se nós estivéssemos na ambulância, nós teríamos aqui equipamentos próprios, aí nós faríamos ventilação. Seriam 30 compressões e duas ventilações. Mas em casa basta a massagem? Abaixo da compressão cardíaca, dessa forma, nessa profundidade de 5 centímetros e com, no mínimo, 100 vezes por minuto. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. A gente agradece. Obrigada. A gente fica mais tranquilo sabendo que tem profissionais como vocês, não é, doutor? E só para reforçar o telefone do SAMU. E se o senhor quiser também deixar suas considerações finais. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrar que o SAMU, ele segue protocolos do Ministério da Saúde. Então, é importante que a pessoa, ao ligar para o 9-2, dê o máximo de dados possível do paciente, assim como a localização. E lembrar que existem regras para o atendimento. Nós não temos como atender a todos os casos sob pena de deixar de atender casos urgentes para atender casos que poderiam perfeitamente serem removidos por meios próprios. Muito obrigado. Tá certo, doutor. Mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. O assunto agora é a economia. Nos últimos seis meses, o Amazonas apresentou um déficit na arrecadação líquida do FGTS. O Estado fechou o primeiro semestre de 2011 com um saldo negativo de R$ 629.964,48. Mesmo assim, o Superintendente Regional do Trabalho explica que não necessariamente essa queda pode representar um alto nível de desemprego. Tem vários itens que têm que ser analisados. Uma delas pode ser demissões de vários trabalhadores que tiveram o seu direito e sacaram o FGTS. Outras são as razões de doença, pessoas portadoras de HIV, pessoas que morreram, pessoas que tiveram câncer, pessoas que aplicaram na casa própria. Então, essas são as razões. Não quer dizer que houve também um grande número de demissões. O Estado vem crescendo a geração de emprego. Isso é um fator positivo, mas pela excepcionalidade houve um saque maior, que é essas relações que tem na lei que ampara o trabalhador. E ainda a notícia, o Superior Tribunal de Justiça determinou que 50% dos servidores técnico-administrativos das universidades federais que estão em greve retornem ao trabalho. A decisão foi encaminhada às universidades na sexta-feira. A UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, confirmou que já recebeu essa determinação do STJ, mas ainda decidirá como ela será cumprida. A Aliminar estabelece multa diária de R$ 100 mil para os sindicatos e federações que não cumprirem esta norma. A seguir, um clima mais leve e toma conta da sua revista eletrônica. Nós vamos saber detalhes do Festival da Cidade do Folclore. Teremos dança ao vivo com o grupo de Cacetinho do UFAM. É daqui a pouco. Tchau, tchau.